Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Me disseram que é a única pessoa para o serviço. Preciso que faça o impossível. O que devo procurar? A soma de todos os meus pecados. Lisbeth. Armaram pra mim. Quem armou? É isso que eu quero saber. Você não é Lisbeth Salander? A que corrige os erros? A garota com a tatuagem de dragão? A garota que machuca homens que agridem mulheres? Pegue sua filha e vá embora. Ele não vai mais tocar em você. Por que ajudou todos menos a mim? Irmã... É ela. Ela está por trás de tudo isso. Alguém sempre tem que suportar a dor. Agora é sua vez. Ela está por trás de tudo isso. Pensou que ela não tivesse um plano? O mundo ficará em chão. E todos saberão que foi você que acendeu o fósforo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.